Olá, Dermato com Fundamento, sou Tessiana Dalfornudine, médica dermatologista e hoje vim falar para vocês sobre o tratamento do melasma após o verão. Então, após o verão é o melhor momento de reiniciar o tratamento do melasma, já que é uma desordem na pigmentação que é recidivante. Então, logo após o verão, o ideal é consultar o dermatologista, avaliar, fazer o seu diagnóstico de melasma e reinterar se é melasma ou não e iniciar o tratamento despigmentante. De todos os tratamentos já estudados, a fórmula tríplice que associa hidroquinona, tretinoína e algum corticoide é o tratamento com maior evidência científica de resultado, mas que deve ser sempre prescrito e orientado por um dermatologista para o tratamento dar certo e não ter efeitos adversos que podem até agravar o melasma. Durante o tratamento, após o verão, durante outono e inverno, nós podemos associar essas fórmulas despigmentantes a outros procedimentos, principalmente microagulhamento, peelings, lasers de baixa potência, principalmente o key switch, no atual momento os mais conhecidos são o laser espectra e o acroma do etérea. Não esquecer sempre que a fotoproteção, então a proteção solar contínua e com filtro adequado, sempre filtro físico para proteção do melasma, que deve ser prescrito também pelo dermatologista, ela pode ser aumentada ainda com a fotoproteção oral. Então, alguns produtos utilizados via oral, eles podem ajudar na proteção durante o tratamento do melasma e também existem produtos que nós podemos, os dermatologistas podem prescrever para os pacientes, como o ácido tranexâmico, que deve ser bem avaliado, avaliadas contra indicações, que ele pode melhorar sim a pigmentação do melasma só por ele, os estudos já estão mostrando. Então, hoje eu falei sobre os tratamentos associados do melasma após o verão, essa é a melhor época de reiniciar o tratamento. Eu agradeço a atenção de todos e um grande abraço! Tchau! 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 Tchau!